Ó, pessoal, a viagem de fim de ano de duas famílias se transformou em um pesadelo, depois que eles descobriram que caíram em um golpe. Olha só, as reservas foram feitas em Caldas Novas e em Pirinópolis, né? Foi para os dois maiores destinos, maiores, mais reconhecidos, destinos turísticos de Goiás. Ia para um, para Caldas, depois a Pirinópolis. E tudo isso, eles fizeram esses aluguéis ali pelo Instagram. E aí, quando eles chegaram lá, deram com os burros na água. Reportagem completa de Nayara Moura na tela do balanço. Tudo parecia perfeito. O apartamento dos sonhos no paraíso goiano, Caldas Novas. O perfil no Instagram com muitos seguidores é ativo. Um anunciante dos aluguéis conhecido de uma amiga. A Leidiane pagou tudo antecipado, sem imaginar que viveria um pesadelo em plena virada de ano. Eu descobri que ele já estava dando golpe em outras pessoas quando eu fui para Caldas, que eu liguei no número fixo dele e descobri que tinha outras pessoas ligando nesse número e esse número não é dele, há 30 anos é dela. E ela passou o contato meu, quando foi na segunda-feira, para outra pessoa que ligou e ele deu um golpe também de R$ 2.500,00 que ela alugou uma casa. E ele estava fazendo a mesma coisa comigo, falando para mim e para ela que ia devolver o dinheiro. O golpe do falso aluguel tem crescido cada vez mais e fazendo várias vítimas. O caso da Leidiane não é isolado. Aconteceu também da mesma forma com uma família. Eles procuravam uma casa em Pirinópolis, um dos destinos mais solicitados do Estado. Encontraram e alugaram também via Instagram. De uma pessoa com perfil ativo, com seguidores, parecia tudo perfeito. Deram um sinal de R$ 600,00 e combinaram de pegar a chave lá no local na sexta-feira. Chegando lá, viram que tinha alguma coisa estranha. A casa estava muito cheia, com vários carros estacionados. Saiu uma pessoa de dentro da residência e perguntou o que a família queria. Eles informaram, a gente alugou essa casa para a virada do ano. E a pessoa disse, olha, vocês não são os primeiros a chegar aqui. Muita gente caiu nesse mesmo golpe. A casa não está para alugar, é nossa. Além do prejuízo financeiro, ficou também o prejuízo emocional, porque a família ficou sem lugar para passar a virada do ano. O primeiro passo para não cair em golpes como esse, é buscar plataformas seguras de aluguel. Tem várias aí, a nível mundial, que caso dê alguma coisa errada, ou algum abuso por parte daquele que te faz o aluguel, você pode processar a própria plataforma e ela vai ter laço financeiro para te indenizar. Seja moralmente, seja materialmente. Outro fator que tem que ser levado em conta é o preço baixo. O barato pode sair muito caro. Se o preço está 70% do que vale, ou seja, apenas 30%, 40%, já tem alguma coisa errada. Ainda mais na época de Réveillon, que você pega em questão. Réveillon é mais demandado, tem mais pessoas procurando, então tem como o preço estar barato. Desconfio do barato, nada é de graça nesse mundo, nada está abaixo do preço. Sempre tem alguma razão. O advogado também acredita que as leis deveriam ser mais duras com os estelionatários, para coibir esse tipo de crime. Nós deveríamos repensar a legislação penal no sentido de uma pessoa que comete isso de forma habitual, ele ter o nome negativado no Serasa, no SPC, para ele ficar ali queimado durante anos. A gente faz um plano para uma férias e acabou frustrando as nossas férias, o nosso passeio. É por isso que é importante também, às vezes, utilizar uma plataforma. Aí, no caso, foi direto, num perfil no Instagram. Utiliza uma plataforma. Existem plataformas hoje onde a pessoa que tem um apartamento, uma casa, um flat, ele aluga, e você pode ter acesso. E aí, a plataforma faz esse intermédio, aí é mais difícil de dar esse tipo de golpe. Outra dica também é você saber se uma pessoa já foi, aquela coisa toda pegar a referência. Todo cuidado é pouco, porque o tal do golpista, rapaz, é tenso.